Foto 1 de 15 Foto 4 de 15 A duquesa de Sussex teria contado a novidade para as amigas no chá de bebê. Foto Instagram Foto 5 de 15 O evento, que ocorreu em Nova York, foi discreto e simples. Foto Instagram Foto 6 de 15 A notícia ainda não foi confirmada pela família real. Foto Instagram Foto 7 de 15 Agora começarão as apostas para o nome da criança. Foto Instagram Foto 8 de 15 Mesmo grávida de 4 meses, ela cumpre os compromissos reais. Foto Instagram Foto 9 de 15 O casal oficializou a união em uma bela cerimónia em maio de 2018. Foto Instagram Barra arroba Kensington Royal Parêntese Que fecha Foto 10 de 15 As roupas do casamento estão expostas no castelo. Foto Instagram Barra arroba Kensington Royal Parêntese Que fecha Foto 11 de 15 O pequeno é bisneto da rainha Elizabeth II, de 92 anos, e de Philip, de 97. Foto Instagram Barra arroba Kensington Royal Parêntese Que fecha Foto 12 de 15 E neto de Charles, de 70 anos. Foto Instagram Barra arroba Kensington Royal Parêntese Que fecha Foto 13 de 15 Ela ainda é bisavó de George, de 5 anos, Charlotte, de 3, e Louis, de 10 meses. Foto Instagram Barra arroba Kensington Royal Parêntese Que fecha Foto 14 de 15 Frutos do relacionamento do príncipe William, de 36 anos, e Kate Middleton, de 37. Foto Instagram Barra arroba Kensington Royal Parêntese Que fecha Foto 15 de 15 Eles se casaram em 2011. Foto Instagram Barra arroba Kensington Royal Parêntese Que fecha Finalmente, ao que tudo indica, a família real descobriu o sexo do filho de Meghan Markle e príncipe Harry. Serena Williams e Amal Clooney organizam chá de bebê de Meghan Markle. Markle sim, segundo informações do site americano, Asu e Clay, o primeiro filho de Meghan. Markle e príncipe Harry será um menino, a duquesa de Sussex teria contado a novidade para as amigas durante o chá de bebê. O evento, que ocorreu na semana passada em Nova York, foi bem discreto e simples. Reservado apenas para amigos próximos e familiares, tons de rosa claro foram escolhidos para a decoração. Até então, o casal, que oficializou a união em maio de 2018, havia optado por não saber o sexo da criança. Porém, o mistério em volta do bisneto da rainha Elizabeth II parece ter chego ao fim, agora que todos sabem que o filho de Meghan Markle e príncipe Harry possivelmente será um menino, começarão as apostas para o nome do pequeno herdeiro. Algum palpite, não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS Meghan Markle e príncipe Harry.